A CIDADE NO BRASIL Pedro, uma volta abaixo do par, calculo que seja positivo, no torneio do circuito europeu em Portugal. Que balanço é que faz destes dois dias de Portugal Masters de 2016? Sim, hoje foi um dia onde joguei melhor que ontem. Tive mais oportunidades para a birdie, mas infelizmente não consegui concretizar com o putt. Fiz muitos gringos a dois putts, putts de 3, 4 metros que podiam ter entrado e acabaram por não entrar. E hoje sabia que precisava de uma volta bastante baixa, 5, 6 abaixo pelo menos. Não consegui, mas sinto que joguei bem, piquei um bocadinho no putt hoje. Ontem foi mais um buraco que me estragou o resultado. Portanto, sinto que há melhorias no meu jogo e estou confiante para voltar ao meu jogo, à minha boa fase daqui para a frente. Quais são os planos para o resto da temporada e também, já agora, para a próxima época? Agora, este foi o último torneio desta época no fundo, portanto, vou-me sentar com a minha equipa no fundo e pensar no futuro. Pensar em que circuito irei jogar, porque, por ano, não entrei o cartão do challenge como tive nestes últimos dois anos. Portanto, há várias opções. Talvez jogar a escola de qualificação na Ásia seja uma das possibilidades, mas tem que ver com calma e, a partir daí, fazer uma decisão. Obrigado. 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 Obrigado.